Olá minha aldeia Eu vou recordar velhos tempos atrás Esses bons momentos pelos passatempos que tanta falta me faz Olá minha aldeia, sou imigrante e brevemente te vou visitar Ver a minha gente, estou ansioso por abraçar Olá minha aldeia, nem faço ideia quantas saudades senti Dessas rumarias, dessas alegrias que eu aí vivi Olá minha aldeia, te trago na ideia e jamais te esqueci Sou imigrante e diariamente só penso em ti Quando um dia voltar eu vou recordar velhos tempos atrás Esses bons momentos pelos passatempos que tanta falta me faz Olá minha aldeia, sou imigrante e brevemente te vou visitar Ver a minha gente, estou ansioso por abraçar Olá minha aldeia, nem faço ideia quantas saudades senti Nessas rumarias, dessas alegrias que eu aí vivi Olá minha aldeia, sou imigrante e brevemente te vou visitar Olá minha aldeia, sou imigrante e brevemente te vou visitar Ver a minha gente, estou ansioso por abraçar Olá minha aldeia, nem faço ideia quantas saudades senti Nessas rumarias, dessas alegrias que eu aí vivi Olá minha aldeia, nem faço ideia quantas saudades senti Olá minha aldeia, sou imigrante e brevemente te vou visitar Ver a minha gente, estou ansioso por abraçar E agora a gente, estou ansioso por abraçar Preto se inscreva